Olá, a Rede Estadual de Saúde conta com mais um hospital para atendimento de pacientes diagnosticados com coronavírus. O governo do Pará assinou o contrato de locação do Hospital Santa Clara, que fica no bairro Marco, em Belém, garantindo mais 70 leitos na Rede Estadual de Saúde. Com estes 70 leitos que se incrementam, nós fortalecemos a rede de atendimento, sendo que, neste caso, haverá um bloqueio deste hospital exclusivamente para coronavírus. O governo do Pará repassou 2 mil macacões cirúrgicos que evitam contaminação para três hospitais do Pará. O material foi entregue ao Hospital de Clínicas Gaspar Viana, Hospital Ofir Loiola e a Fundação Santa Casa para auxiliar os profissionais de saúde no combate ao coronavírus. Trabalhar com segurança para o profissional da área da saúde é fundamental. Nós precisamos estar seguros para fazer atendimento para esse tipo de situação crítica que nós estamos vivendo hoje em dia. Proteção individual necessário para o bom atendimento à população do estado do Pará. Nós agradecemos imensamente. Nesta sexta-feira, começou a distribuição de mais de 500 mil cestas para alunos da Rede Estadual de Ensino. Um centro de distribuição logística foi instalado em Anenideua. No local, são montadas 10 mil cestas por dia. Ainda hoje, três escolas da região metropolitana de Belém já devem receber o material. Esta é uma iniciativa para que, neste momento de dificuldade, neste momento em que os alunos estão ficando em casa, que eles possam garantir o alimento, possam garantir o acesso a tão importante comida dentro do seu lar, junto com a sua família. Sabendo da realidade que hoje o mundo se encontra, e a gente vê o governador Helder presente dentro das escolas, isso é muito maravilhoso para nós. O governo do Pará colocou à disposição da população o Disque Mangueirão. O número serve para que o público possa informar a ocorrência de pessoas em situação de rua ou vulnerabilidade social. Anote aí 984417357. Essas e outras notícias do governo por todo o Pará, você confere no nosso site e também nas redes sociais. Siga a gente! Hashtag Minuto Governo por Todo o Pará.